E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite, mostrando que liberou mais tarefas do Pesadelo e vim trazer pra vocês como realizar elas. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, não assiste a me apoiar na loja de itens, tá? Preciso muito do apoio de vocês, só pôr a tag aqui, ó, Coyote Space, faz uma diferença tremenda pra mim. Vamos aqui pra jogar, tá? Vou mostrar pra vocês aqui as tarefas que liberou hoje, tá? Aqui Fortnite Pesadelo, você vai ter que ajudar a derrotar o Tintagador, acho que assim se fala, no Sobrado Sinistro, tá? Vou mostrar pra vocês onde fica esse chefe aqui. Você precisa também estar com alguns amigos, tá? Pra você fazer isso aqui sozinho, é um pouco complicado, mas aqui você não precisa derrotar ele, é só você dar um tiro e você sair se alguém derrotar, conta pra você o desafio. E o segundo desafio é bem simples, Vasculi Baús, Sobrado Sinistro, na árvore da realidade ou na cabana do Canoboy, Canobi, acho que é assim que fala, fala tudo errado, Canobu, acho que é assim que se pronuncia, tá? Você tem que Vasculiar 5 baús num desses 3 locais, tá? Não precisa ser no mesmo local, se você Vasculiar um dos 3 locais, Vasculiar 5, você completa essa missão. Mas primeiramente eu vou mostrar pra vocês esse daqui, tá? Que é o mais difícil, onde ele fica pra você aí completar esse desafio. Então galera, pra você fazer o desafio é bem simples, vou mostrar pra vocês onde que fica aí o personagem, você vai vir aqui ó, nessa casinha, tá? Vem em PT que é melhor você realizar, é melhor pra você realizar o desafio, tá? Opa, a gente já caiu aqui, já mudou aí os ares, tá? Já completando aí, ó, você já pode vir fazer o desafio, pode ver que o Canoboy já contou pro outro desafio. Então é naquela cabana ali que você vai, tá? Nessa cabaninha aqui ó, sinistra, que é aqui que você vai encontrar o personagem. Vou mostrar pra vocês onde fica ele, provavelmente eu não vou dar conta de matar ele, tá? Só vou mostrar pra vocês onde fica, tá? Opa, susto. Então você vai vir aqui ó, aqui você vai quebrar, tá? Nessa parte, bem aqui na cabaninha. E aqui você já entra no local, ó. Você vai descendo aqui embaixo pra ver que tá tudo escuro, tá? Opa! Mais um personagem que aparece aqui, é um zumbi, você vai vir até o final da cabana. Neste local você vai invocar ele, tá? Pode ver que ele não está aqui ó. Pra você surgir ele, você vai ter que andar aqui em cima ó. Olha lá, pode ver que vai acender aí as fogueiras, tá? As tochas e ele vai aparecer, beleza? Olha lá, ele apareceu. É aquele lá que você tem que destruir, tá bom? Então você tem que eliminar ele. É um pouco difícil de realizar o desafio, tá? Ele dá um... Aí ó, pode ver que ele dá dano, tá? Então eu falo pra vocês virem PT, olha lá. Ele tá vindo ali atrás de mim. Que é mais fácil... Ai, caramba, pegando fogo. É mais fácil você realizar o desafio, ó. Então é ali que você encontra ele. Você vai ter que descer até ali embaixo. É... Entrar naquele local lá que pega fogo e que ele surge e você tem que causar dano. Por exemplo, se eu sair agora e alguém eliminar ele, já conta o desafio, tá bom? Você não precisa ficar aí tentando eliminar ele, não. Vamos voltar lá, ver se nós... Dá mais uns tiros nesse, se eu não morrer. Aí ele ali embaixo. Opa, já tem alguém atirando em mim aqui também. Então é dessa maneira que você vai conseguir aí fazer o desafio, beleza? Ele foi lá pra baixo. Viu que ele fica mandando fogo aí, hein? Então eu vou sair dali, né? O cara vai eliminar eu aqui, mas... Opa. Consegui eliminar ele, tá? E agora se alguém eliminar lá, já conta pra mim o desafio. Vou tentar voltar lá e mostrar pra vocês se eu dou conta de eliminar ele, tá? Pra gente completar essa missão. Ah, pode ver que alguém tá atirando nele. Ó, vou deixar o cara eliminar, tá? Pra contar o desafio pra mim também. Ah lá, o cara vai eliminar ele. Acabamos de eliminar, já contou o desafio aí. Pronto. Deixa eu ver se contou o desafio. É, não contou o desafio, mas era pra ter contado. Não sei se é porque ele morreu sem ser alguém que eliminou. Não contou o desafio. Mas é nessa localidade que você encontra ele, tá? Se caso o desafio não contar, escreva no comentário, tá? Pra você ver que ele morreu aqui e não contou o desafio. Então você vem aqui, ele surge. E é só você aí ajudar a eliminar. Então você viu que eu eliminei ele, não contou o desafio. Não sei se é algum bug, tá? Provavelmente pode ser algum bug. Pode ver que o desafio está aqui. O outro desafio dos baús estava contando. Ou talvez pode ser que eu eliminei ele fora daquela mina, tá? Talvez você tenha que eliminar no local onde ele surge pra contar o desafio. Aí se você fazer o teste aí e dar conta de eliminar ele, fala pra gente no comentário onde você eliminou. Se fora ou dentro. Se contou pra vocês, beleza? Porque pra mim não contou. E eu vi o vídeo de alguns gringos também não tá contando, tá? Não só foi só pra mim que ele não contou esse desafio. Agora se contou pra vocês, escreva no comentário como você fez aí pra eliminar ele e contar. Que eu posso trazer um vídeo pra ajudar mais gente a completar esse desafio. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like. E um forte abraço e fica com Deus.